E depois de um ano difícil com a queda no volume de negócios no mercado interno, o setor calçadista de Birigui comemora o aumento nas exportações. E olha, é na qualidade do produto que a indústria regional se destaca dos concorrentes. 2018 começou com um desafio para a indústria calçadista de Birigui. Retomar o crescimento do setor, que registrou queda no volume de negócios em 2017. Aproximadamente 46 milhões de pares de calçados foram produzidos no ano passado. Em 2016, foram mais de 47 milhões, uma redução de 2,5%. Consequentemente, houve uma diminuição nos empregos. Em 2017, a indústria do calçado empregou quase 14 mil funcionários. No ano anterior, cerca de 14.500 trabalhadores estavam empregados no setor, uma redução de 4,5%. A situação só não foi pior por causa do aumento das exportações, que absorveram parte do produto fabricado na capital do calçado infantil. Em 2016, apenas 3% da produção biriguiense foi para o mercado externo. Enquanto em 2017, o volume ultrapassou 6%. O mercado interno representa mais de 94% das vendas. Então, apesar do aumento das exportações, elas não compensaram aquilo que se deixou de vender no mercado interno, gerando impacto na geração de emprego, na produção e na indústria, no seu desenvolvimento. Na tentativa de compensar as perdas de um ano difícil para a indústria calçadista de biriguí, três andares deste hotel foram reservados para uma rodada de negócios destinada ao mercado interno. A aproximação entre fabricantes e lojistas são fundamentais para um cenário de recuperação econômica. Júlio veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A oferta é muito grande em um só lugar. Então, aqui a gente vai encontrar uma gama enorme de vários fabricantes. Você vai encontrar todas as linhas. Facilita para a gente. Então, dois dias de trabalho que o evento oferece a gente, você praticamente faz o trabalho de quatro dias. Algumas indústrias apostam no aumento das vendas no mercado externo, com o intuito de reaquecer o mercado dentro do país. A fábrica de Cláudio exportou quase 10% do que produziu no ano passado. E 2018 já começou com mais quatro países na carteira. Conseguimos a Espanha, na sua totalidade, né, em distribuição. Conseguimos também que abrisse para Portugal, que agora vai começar a distribuição por lá também. E alguns países que a gente não tinha no Mercosul, né, umas parcerias novas com a Argentina, Uruguai, Paraguai. Com o mercado fortalecido, a expectativa é que a indústria calçadista volte a contratar em 2018 em Birigui, superando o número de vagas abertas no ano passado. Nós temos uma boa expectativa, porque eu costumo dizer que o poço não tem ralo. É sempre para fora que a gente sai. Então, a nossa expectativa é que o fundo do poço já passou e que nós vamos emergir, e com certeza o nosso setor haverá de crescer e haverá de se estabilizar. Otimismo por parte da indústria e entre os lojistas também. Este casal tem uma rede de lojas em Fortaleza, no Ceará. A expectativa para 2018 é de aumento nas vendas por lá, o que favorece diretamente a produção calçadista em Birigui. É que grande parte dos calçados vendidos no Nordeste do Brasil é produzida aqui, no interior paulista. Começamos agora, a partir de janeiro, nova vida, novo crescimento, né, nova expectativa e esperamos que daqui agora a gente comece a voar mais alto.